e aí ele abre tudo bom já existe remédio eficiente para esofagite eosnofílica é difícil né nós inclusive temos uma live temos uma playlist a daniel dias o faz isso então você vai compartilhar essa playlist já falei muito sobre a esofagite eosnofílica vou acabar falando demais aqui se eu ficar vou ficar acabando vou ficar muito repetitivo repetitivo né então orientaria ele abre que você entrasse em contato com a nossa playlist você visse todos os vídeos bem na verdade o que a gente pensa existe alguns anticorpos monoclonais recentemente que estão sendo estudados para o tratamento da esofagite eosnofílica mas ainda não tem assim nada assim muito firme em relação ao uso do anticorpo monoclonal para o tratamento da esofagite eosnofílica tá mas o que a gente pensa realmente é identificar o fator causador principalmente o alimento entender que aquele alimento pode estar piorando a esofagite eosnofílica e restringir o uso daquele alimento fazendo com que o paciente não faça mais uso e consequentemente e avaliando aos poucos a evolução do quadro clínico do paciente tá bom com as endoscopias digestivas mas visita a nossa playlist tem muito vídeo sobre a esofagite eosnofílica a gente tem muita coisa boa lá e se eu ficar repetindo aqui nesse vídeo eu vou acabar ficando muito repetitivo e acredito que não vá contribuir muito de algo que já foi extensamente falado um abraço obrigado Eliabe e aí